Fala galera, fala papai, segue o vice porque o líder disparou Fogo! Bota fogo neles meu irmão Não vem com marra aqui não, que aqui não dá, me desculpe cara Pra encarar o fogão? Ah, tem que ter muito aquilo mesmo, senão não dá Saiu de um resultado terrível, um dos melhores goleiros do campeonato Eleito o melhor goleiro do campeonato Tomou um gol injusto, que ele é bom goleiro Foi uma falha boba né papai? Porra, mas você vê quando o goleiro é bom A torcida não vaiou, o time não foi cobrado, deu moral E depois ele defendeu duas bolas que garantiram o resultado Acabou meu irmão Tá dando gosto ver o jogo do Botafogo papai? Papai, você chega pra ver o jogo Olha, os botafoguenses, amigo nosso que a gente fala O Marcelino, o Adalberto, o Vová E agora chegou outro pra Michel O tal de Michel, meu irmão Michel Michel Da empresa de segurando Michel, vou falar no teu nome rapaz, por que eu ia botar foguenses? Tô em estado de graça, meu irmão, é estado de graça Jogou com aquilo no peito Com a estrela, estrela, estrela de quem quer ser campeão Ganhou na marra, ganhou no churrasco Ganhou festejando, ganhou no budogão Ganhou com tudo, meu irmão Um time que quer ser campeão não precisa jogar bonito Precisa mostrar por que quer ganhar E o Botafogo tá mostrando isso Por que ele tá vencendo e por que ele quer vencer E tem mais Vão pensando Ó Já tô sentindo aquele Costinho Aquele gostinho Delicioso Se passar mais dois ou três rodadas desse negócio Eu vou mandar fazer, hein Eu já tô ficando excitado Você diz que você é a pessoa que não gosta de ficar Você diz que já ganhou muito aos 45 E já perdeu muito aos 45 também Mas e aí, papai? O Botafogo Eu quero esperar mais uma, duas ou três rodadas Mas ontem No jogo contra o Internacional Internacional, meu irmão Um dos melhores times argentinos, meu irmão Jogando bem Fui pra cá com segurança de campeão Mas só que o treinador Que é um combinado Chegou no segundo tempo Que fazer uma mexida Para pegar o Botafogo Mas só que o Botafogo mexeu primeiro Mexeu primeiro Ele botou o central avante Que eu nunca tinha visto na minha vida Botou o chantier pro lado direito Saiu do 4-3-3 Foi pro 4-4-2 Ferrou eles Ferrou eles Não foi mole não Quer saber como é que o Botafogo tá jogando? Quero saber, aliás Como é que o Botafogo tá jogando Que você falou aí Eu quero saber O que você quer falar? Tá doido pra falar alguma coisa Que eu não tô entendendo Posso falar? Fala, papai Com tensão de campeão Caiu no tapetão Já era a galera Caiu no tapetão Já era Vamos lá fogão Vamos lá que vamos chegar Aliás Parabéns pelos 119 anos do clube, papai Foi na hora certa Sem falar do Velho Lobo Velho Lobo Parabéns pra você também Vamos lá Velho Lobo Tá tudo certo Tá tudo bem E você Fomos dos criadores Desse grande clube Botafogo de futebol de regata Canta mais um pouquinho Pra encerrar, papai Caiu no tapetão Já era Caiu no tapetão Já era E o hino? Canta o hino O pessoal gosta Eles pedem Canta aí Só pra dar assim Vai Canta o hino aí Botafogo Botafogo Campeão Desde 1910 Tu és Eu gosto desse pedaço glorioso Não pode perder Perder pra ninguém Vou fechar a tênis Vamos lá Caiu no tapetão Já era Obrigada galera Obrigada rei do rio